Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Outlast Continuando da parte que a gente parou Basicamente a gente perdeu a câmera Ela caiu uns dois andares abaixo E acho que a gente vai ter que voltar tudo Lá onde estão os peladões de novo E vamos lá, fazer o que? Agora sem câmera O escuro atormentando Não, mas é um cenário diferente Não é o lugar que estavam os peladões lá Eu suponho que a gente não vai precisar ficar entrando no escuro Porque no final seria muita... Muita sacanagem! Cara, um caminho direto para baixo Sempre que eu pensei em um caminho direto para baixo Seria tipo Uau, que bom! Que legal! Tive se uma coisa nesse jogo ser boa Ou legal! Meu Deus! Esse barulho, cara Que... Que droga! Cara! Um vidro, um sentadinho Ignorem minha presença Ignorem minha presença Fijam que eu nem estive aqui Ai meu Deus! Que tensão! Opa! Clareou, clareou, clareou Opa! Mas o ambiente está claro, né? Tipo, dá para enxergar Mas o... Ah! Meu Deus! Onde está a minha câmera? Linha reta Linha reta Linha reta Linha reta Com muito, muito medo Para, por favor! Onde que eu tenho que ir? Pô, bora, mano! Traga essa câmera Volta uma mesa, volta uma mesa Ai meu Deus! O que vai ter nessa câmera? Quebrada! Ai! Como assim? Eles querem me bater Querem me comer Não abre! Não! Akell! Corre, 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 corre! Porque a porta eu fechei, né? Desgraça! Fecha, 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 fecha Cabra, 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 cabra Eu deveria ter fechado Eu deveria ter muito fechado Carme a terceira andar Carme a terceira andar Vai ser nas partes escuras Que eu ignorei antes, correto? Deve ser, vai sim Vai sim Vai realmente если Vai sim Não dá pra voltar? Ué, acho que pra onde que eu... Pra onde que eu... Mano... Não tem pra onde ir, mano! Corre! Não... Não corre! Não sei! Corre, não, corre! Corre! Vai! Não! Terceiro! É da mãe! Volta! Pra cá, pra cá, pra cá! Tá, pera, 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 tem que ter um caminho, tem que ter um caminho. Algum lugar tem que dar pra passar, velho! Fecha! Derrubaram a porta. Mano, e agora, velho? Pra onde é que tem que ir? Não! Não é! Eles vão quebrar tudo. Pra onde que eu tenho que ir? A porta não abre! Eles sabem onde eu tô? Ah, eles muitos sabem onde eu tô, né? Cara, não tem caminho pra ir! Que droga! Sai! De graça! Não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá! Morri! Morri! Eu muito morri! Vai, corre! Cara, não tem pra onde ir, velho! Espera, é um duto! Um duto? Não, é um duto! Não é um duto! Outra pilha! Ah, tem outra pilha! Isso aqui abre! Isso aqui abre! Não abre! Corre! Cara! Não tem mais pra onde ir, cara! Eu tinha uma porta ali do lado, será que era? Não pode ser ela! Isso aqui não abre! Isso aqui nada abre, mano! Mano, não tem pra onde ir, cara! Não faz sentido isso aqui não, cara! Olha só, mano! Eu vou morrer! Não abre! Não, não tem pra onde ir! Não tem não! Aqui! Sobe! Sobe! Não sobe! Soltou uma porrada! Pula aqui! Aqui! Não! Aqui! Não! Pula! Pula! Não! Pula aqui! Que ele sobe! Tu sobe aí! Esse tempo todo de subir aqui! Eu não acredito nisso, cara! Mano! Por que que eu não tentei isso antes? Eu sou um animal! Eu mereci esse momento de tensão! Essa parte me deu refluxo, na moral! Eu não acredito! Não! O que que eu ia fazer com que eu fiz? Eu vou fazer! O que que eu vou fazer com que eu fiz? A porta vai abrir. Aqui. Aqui de novo. O que ele faz aqui? Boa, será? É. Esse lugar aqui já é familiar. Eu acho que era ele, cara. Ah, vai virgem. Isso aqui na frente. O que ele tem aqui? O que ele vai virgem? Ah, virgem. O que ele vai virgem? Ele vai virgem aqui. Não é um atleta não. Conseguimos chegar de volta, onde a gente perdeu a câmera. Contra Padre Martin do bloco da administração. Nossa, se eu tentasse ir sem a câmera, o jogo ia me trollar muito. Também não tentei. Esse é muito mais traumatizante. Ah, aqui é o lugar que eu tava. Não pego ela não, se f***. Tá? Vou lá também. Beleza. Bem normal. O que tem aqui? Ah, aqui é aquele lugar lá. Eu vou pular pra lá. Ah, mano, não faz isso não. É. Ah, é aqui então. Acho que dá pra pular direto ou vir por aqui, então é isso. Mani, tá de boa, né? Fazendo o que aí? Tá vendendo droga? Só um caminho fora, só um caminho. Tá. Fiquei então. Como você sabe que não é um paciente? Ah. Essas janelas. Cara, foi muito ser perseguido isso aqui. Ah, esse corredor tá muito suspeito. Salvando. Ah, mano. Não. Ah, a gente já tem experiências ruins com esse negócio de salvar e dar uma tela de carregamento. Ai, meu Deus do céu. Gordo. Não. O gordo não. O gordo não, cara. O gordo não, cara. Meu Deus do céu. O Chris Walker. O gordo não, cara. Meu Deus. Isso não... Isso não vai acabar bem. Três porradinhas e ele abre a porta, tá ligado? O QUÊ?! Tu me viu?! Como que tu me viu, desgraçado?! CORRE! 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 Como nunca! Corre pra caralho! Corre tipo muito! Fecha! Fecha! NÃO TEM PORTA! COMO QUE ESSA PORRA NÃO TEM PORTA?! DESGRAÇA! Ele me trancou, velho. Vou morrer. Não tem pra mim. Tô preso. Vamo aí. Ah, mano. Tá me tirando, né, cara? Não, cara. O gordão me comeu no banheiro, cara. Tá, pera, pera, pera. Algum lugar tem que ter pra ir. Aquela porta ali não tem nada, a gente já viu, né? Opa! Aqui, ó, porra. Ah, a porta ali não tem nada. Opa! Ou tem? Não, não tem nada. Qual porta ali vai? Qual porta ali vai? Aqui! Fecha! Aqui! Sabe! 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 Gordo maldito, que? Ah, mano. Ah, meu jesuizinho. Eu vou lá ver o que que tem aqui, ó. Eu sou muito curioso. Interagir, tipo, jogar do luto. Tinha um negócio lá, né, pro descer, então deixa eu interagir com o primeiro. Vamos ver o que acontece. Vai. Bah, que bad. Cara, aqui é aquela entrada! Começo do jogo, não é aqui, velho. Peraí, peraí, tem uma coisa pra trás. Tinha um lugar pra descer, tinha coisa, lembra? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Eu não sei o que você vê. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Sobe. Sobe. Boa. Vamos ver. Pra direita? É. Reacindir. Tivei outra conversa interessante com o Bilha esta manhã. Dizem que tenha falado com o Verne. Verne, que era o sobrenome do doutor, eu não lembrava. Sobre sua terapia. Na sala branca. Preocupa o fato de que seus delírios tenham ficado piores que a medicação. Tá, é. Amigo médico morto está enchendo a cabeça dela. Nele com mais folclore alemão. Aparentemente é a única coisa que pode. Meu Deus. Mataram o All Rider. São borboletas vampiras vomitadas por um demônio chamado Horex. Horex. Não sei. As borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus mamilos. Eu não vou repetir isso aqui. É. Meu Deus. Elas também podem tomar a forma de porcos magros ou cães doentes. E Billy tem isso com ele. Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes. Tem alguma chance de uma tatuagem ser de borboletas? Próxima vez que eu sair de Murkoff. Vou dar uma olhada online e ver se é alguma base real no folclore alemão. Ou se Billy está inventando toda essa bobagem. Adoraria comparar notas uma hora dessas. Não me importaria de fazer isso com uma taça de vinho aí que nem é safadinha. Esse lugar é muito solitário. Kurt. O cara está solitário. Falando com os loucos ali. Querendo um vinhozinho. Dá pra ver se o gozo respira no meu filho da puta. Esse negócio não dá. Não dá. Não dá. Vamos lá. E aí... Tem que seguir o sangue. Mas tem uma porta muito curiosa aqui. Em cima de ele. Sim. O pai é o homem do homem. O homem do de Deus está no teatro. Brasileiro da luz. No teatro. Brasileiro da luz. Você deve ver o filme, então é onde eu deixei o carro. Ok? Estranho! Estranho! Eu preciso de sua ajuda! Onde está a sua casa? Está chegando! Está chegando para baixo! Meu Deus! Isso vai dar muito ruim! O que é essa música? Esse cara não deve gostar muito de biblioteca! Mano! Para! Estou com medo! Nunca tive medo de biblioteca antes! Mentira! Eu já tive! A Breche Espiritual! Berlim! 6 de setembro de 1938! Traduzido do alemão! Reichsletcher Lohner! E Dr. Medrock! Estou curioso para ver isso aqui! Eu tenho notícias a respeito dos seus trabalhos em curso do Dr. Rodolfo Wernick e seu desenvolvimento no motor morfogênico expandindo as teorias desenvolvidas durante sua breve, mas infeliz, relação com a Turing! Turing! Se eu mesmo não tivesse testemunhado, eu não acreditaria no que aconteceu! Além da promessa de regeneração celular e regeneração cancerígena guiada, acredito que o método de Wernick abriu uma brecha no reino espiritual! Alguma coisa atravessou do outro lado! Eu presenciei pessoalmente o surgimento de uma aparição! Foi rápido, mas foi inegável! War Rider! Por favor, encaminhe minha nota a Dietrich Eckhart e o convide a presenciar mais experiências! Eu não duvido que o próprio Führer pode precisar estar ciente de nossas descobertas! É minha opinião que o sucesso do Dr. Wernick representa uma oportunidade enorme para nossa causa e para o povo alemão! São razões suficientes de mantê-lo longe de qualquer tipo de programa de sacrifício! Dê lembrança da sua família! Assinatura ilegível! Cara! Os nazistas estavam loucão, velho! Não que... Se eu não fosse comprovado que eles eram loucão, né? Mas... Eu estava pirado! Isso aqui é a aula de entrada? Mano! É o começo do jogo! Isso aqui, velho! Ai, abre esse portão! Meu Deus! Ali é onde se vai embora! Increation Hall! Tem alguém tocando um pianinho? Não tendo clima agradável esse... Se esconder aqui não é uma coisa boa, só para manter o cenário talvez, manter o cenário interessante. Não sei se tinha alguma coisa no teatro, aqui parece ser tipo um fundo de teatro. Ah, porque esse lugar existe? Nossa, eu idiota! Se você não tem muito cara de que vai cair, tá ligado? Vamos lá, para aparecer. Nossa, tem que me jogar, tá ligado? Ainda dá para se esconder em vários lugares. Mano! Oi? Está sem calça. Esse é o amiguinho da parte agora? Mano! Que caralho! Eu estou apavorado! Meu Deus, irmão. Que cena apavorante, cara. É inegável que esse jogo cria uma tensão incrível, cara. Quem está jogando. O teatro? Está atrás das luzes, esconder a chave. Esse maluco vai para lá. Ah! Exit interview recorded December 27, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. Os filmes são real. Não houve alteração para os filmes? Não? Não? Em junio de 1943, você gravou três instantes de espontâneos de espontâneos. Um... 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 Caraca Você acredita que o seu sujeito de testes conseguiu algo super natural? Não. Você acha que eles contaram algo super natural? Nada é super natural. Então o que foi? Você disse que o Project Wallrider era um português. Um português para o que? Português para o que? Filho da mãe? Então a ideia é causar pânico e loucura porque só a pessoa passando por isso, ou que passou por isso, consegue ativar esse motor. Até é um motor que se alimenta do pânico, do medo. Você tem que encontrar o Ferdinand aqui. O único caminho. Beleza. Isso foi bem normal. Nada apavorante. Papelinho, papelinho, papelinho. Tá, eu gravei alguma coisa interessante. Opa, sim. Mentiras. Eu conheço a escrita. Padre Martin matou um homem aqui. As mentiras que ele fala são os arquivos perdidos dessas caixas. Os fatos. As gravações. Parecem como o material de um agente do governo. De pelo menos 30 anos atrás. Provavelmente mais antigo ainda. Começo a pensar em Mkultra. Cia. Controle da mente. O zoom ainda não para. Lave as mãos regularmente. 19 de setembro de 2013. Run. Tá, mandou um e-mail. Escreveu. Facitis necrosanum. Sério? Estou fora. Há bactérias devorando pele. É um assunto do e-mail agora que eu queria. Não abre não, tá. Beleza. Menos um caminho para ir. Menos pânico para viver. Vamos lá. Será menos pânico para viver? Vem ver. Ai, meu Deus. Para, por favor. Esteja trancada. Aí, obrigado. Eu prefiro que as portas estejam trancadas para... Cara, essa parte abaixada é para fugir de alguma coisa, né? Sempre é. O que está passando aqui? Vou trocar pilha e já vai ficar pronto, né? Tem que estar pronto, mano. Tem que estar pronto. Ah! Tá aí, agora? Tá aí, agora? Era o único caminho, não. O que é aquilo? Aquecedor. Era o único caminho. Ué? Ah, mano, isso não vai ser bom. Tinha um aluno aqui em cima esse tempo todo. Eu tô... Eu tô até pra frente. Para. Agora tá aberto. É, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Ah, tá, peraí, primeiro. Então eu posso pular aqui? Oi, é. Não? Não posso? Não posso. Mito. Eu tô peladão, mano. Eu tô peladão parado. Eu tô pelado do caralho. Abre! É só aqueles taradão maluco que criam minha língua, meu fígado, caralho. A quatro não era? Tenho certeza que era. Puta merda. Era o dois peladão no começo do jogo lá, mano. Surtado do caralho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só o outro lado. Precisa de energia? Deve ser. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Porta, porta, porta. Isso, porta. Fecha. Caralho, eu tô muito tenso. Isso é impossível. É o padre? É o... É o padre! Por favor, seja o padre. Não é o padre. Não é o padre. Não, não é o padre. Não é o padre. Tá, ele não quer matar. De onde ele matou? O quê? Calma. Sobe. Deus do céu! Cara, que tensão! Isso não... Ué! Você quer me fugir? Dá pra... Por que tem esse caminho? Onde deve fazer sentido? Cara, uma porta aqui. Não é o padre. Essa porra não é o padre. Deixei a posse negra, mas eu tô indo. Se tiver algo, será que é tipo, o som do ambiente? Ou é aquele cara tocando de novo? Doidão, a da máscara. Peraí, 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 peraí. Aqui pareceu o caminho, correto. Vamos desolhar aqui. Meu inimigo... Ah, meu Deus. Estou rezando. Os caras tão doidão, maluco. Fica de boa aí. Não vem atrás de mim, que da puta. Cara, que era um negócio estreito, hein? Lembra o que acontece em negócio estreito, né? Negócio estreito é o gordão, mano. Porra do Chris Walker lá. Padre catequizou geral, mano. Ok. Pega o quarto, manda o carro, tá bom? Vai, pra rua, pra rua, foda-se. Pra rua, é isso? Tem que ir pra cá? Será? Não, aqui é outro caminho. Vai. Pula. Morre, sei lá. Esse é algum caminho alternativo, por causa do tipo. Para a música! Descorretor. Filha! Tem que ir trocar já. Não é aqui. Não é aqui. Ah, eu vou voltar sempre tem coisa a ver. Carregou, hein? É aqui agora. Tem que ser aqui. Ah, velho. Tem que ir pra lá. Pra cara. Ah, é isso. Aí. Consegui, consegui, consegui. Era só o movimento certo. Deixa eu salvar aqui, que eu tô muito nervoso, cara. Sino? Que que? Godhead sickness. Deus odeia doença. Deus odeia dinheiro. Deus... Aahh? Deus te espera Ela sempre provê um caminho Os Peladão Meu trabalho Você só vai escapar, Pithelva Este é o seu último ato de observação A promissão dos profissionais era sempre a liberdade da morte E aqui está Você vai assistir, recordar minha morte, minha resúria E juntos nós vamos ser liberados Você não vai mais em nenhum perigo Eu fixo o elevador Isso vai te levar para a liberdade Nós vamos todos ser liberados Meu Deus Meu Deus A paixão do Padre Martin Eu não acredito que o Padre Martin superou o próprio Jesus Cristo em formas fodidas de morrer Eu não acredito que vou perdê-lo O jeito de sair Se ele está falando a verdade, agora eu tenho minha saída E uma história para contar E que história, hein, brother? Ele quer que eu espalhe seu evangelho Eu contarei para todo mundo Caralho, deu certo O maluco queria Tá, já posso ir? Show, rapaziada Senhores Peladões Posso ir embora? Meu Deus Cara, que loucura E o bordo? Eu sabia Posso que ele bateu Eu vou na outra Vai na outra Por favor Ele vem nessa Vai Corre Corre, porra Cê, vou lá ficar nela Caralho, caralho, caralho Caralho, parça Não, não, fiquei preso Corre, 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 corre Sobe, sobe 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 Caralho Mano Caralho, esse bagulho é descomunal, maluco Markoff Corporation Caralho É isso, meus amigos Será que é isso? Meu Deus, a porta Abre Não, 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 não Isso é muito embaixo Isso é muito embaixo Não, não, não Não! O moratório subterrâneo, irmão! Não, mano! Ah, velho! Não pode ser, cara! Eu não preciso dizer que eu vou parar por aqui, por esse episódio. Comenta o que achou. Avalie o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante. Ativa o sininho para não perder o resto desse negócio aí, que eu não quero nem falar nada. E até a próxima. Um grande abraço!